Todo mundo, os quatro trapalhões. Ai, que bárbaro. Até hoje você é lembrada por essa gata, né? Querido, é uma coisa muito séria isso na minha vida. Eu sou a eterna gata. Eu ouço isso todos os dias da minha vida. Eu faço um espetáculo, de repente, e tenho a brincadeira de falar... Faço parte de um espetáculo chamado Palavra de Mulher, ao lado de Tânia Alves e Virgínia Rosa. Nós fizemos dez anos esse espetáculo, viajando norte a sul desse país, e vamos fazer de novo, para você ter uma ideia de como ele é maravilhoso. E existe o momento de cada uma com o Chico. É um trabalho em cima de músicas do Chico para teatro. E é claro que eu vou falar das minhas coisas e eu entro no... Me alimentaram, me acariciaram. A plateia faz assim... Tem um frisson. Na segunda frase da música, aquele bando de adultos, eu já fiz parte desse espetáculo para 30 pessoas e para 3 mil. A reação é igual. Cabecinhas balançam, pernas balançam, mãozinhas batem palma e no meio da música eu digo boa noite, criançada. E é uma plateia, numa peça de teatro só de adultos. Eu choro em farmácia, estacionamento de automóvel, supermercado e tal, porque é muito sério a memória afetiva. Quero falar de novela. Bom, a Lúcia...